Aí rapaziada, se liga só, eu juro que quando eu vi essa postagem aqui da Udisco Maromba News e da Bodybuilding Brasil, eu lembrei daquela música que diz assim, ó, aonde nóis chegou, valeu apenas esperar. Por que eu tô falando isso, cara? Porque, cara, desde a época que a gente, que eu, né, comecei a acompanhar o Bodybuilding, isso aqui, cara, era inimaginável pra época, era tudo tão pequeno, tudo tão simples, que imaginar que uma empresa colocaria uma estrutura dessa pros seus atletas somente comerem, dormirem e produzirem, era inimaginável, beleza? Então nesse vídeo a gente vai dar um cheque aí nessa nova estrutura oferecida aí pelo Grupo Suplay ao pessoal que vai descer pra temporada de verão em Florianópolis, fechou, pessoal? Então deixa um like pro igão, se inscreve e ativa as notificações, vamos bater 45 mil, bora lá conferir isso daqui. Atenção que essa vai pra você que iniciou aquela boa e velha preparação pra janeiro, verão, carnaval. Tá querendo queimar um pouco mais de gordura? Aposta no hot termogênico, cara. Quer construir um pouco mais de massa muscular, whey, protein e creatina. Agora, se tu quer otimizar os teus treinos, aí é com o Raze Hardcore e a Beta Lanina. Tudo isso lá no site da Growth, com os melhores preços do Brasil e melhor, com o meu cupom, o cupom IK, você ganha ainda mais desconto. Então não deixa de conferir, o link e o cupom tá na descrição, dá aquela passada lá. Tamo junto. E antes de falar sobre essa estrutura aqui, que muito se assemelha a Igor K. Pro House, eu vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram, cara, arroba.culturismo.dc, seu portal diário de comunicação, cara. Me ajuda a bater 45 mil aqui, velho. Falta pouco, ó. Menos de 1.600 seguidores, a gente bota 45 mil aqui no Instagram. Dá um check lá, dá uma passada lá. Inclusive, ontem eu fiz o Reels aqui, ó, do irmão turco do Ramon, né? Isso aqui explodiu. Muita gente fez post aí e tudo mais. Muito massa. Tem muita coisa, ó. Post sobre promessa aqui, o Alex Teixeira. Também esse moleque aqui, o Enzo, né, da cintura mais fina do Brasil. Uma das. E é isso, cara. Dá uma seguida lá. Tem um link aqui na descrição. Vamos lá, então, de cara aqui, ó. Aqui foi a postagem da Bodybuilding Brasil, cara. Eles disseram o seguinte, ó. Sai a imagem da mansão que os atletas do Grupo Suplay vão ficar na temporada de Florianópolis, né? O Renato Cariano avisou que essa temporada iria acontecer com vários atletas, né? Inclusive aí Brandão, Horst, Ramon e muito mais, tá, galera? Então vamos dar uma olhada aqui primeiro na postagem da Brasil Bodybuilding News, né? Tem uns videozinhos aqui passando pela casa, né? Isso aqui deve ser uma sala de estar, que divide os cômodos aí e tudo mais. Tem mais um pouco aqui. Eles vão mostrar ali o que é isso. O quarto, será? É, deve ser, ó. Um quarto aqui. É a mansão maromba aí do Grupo Suplay, né, cara? Aqui, ó. A cozinha, a cozinha é. Isso aqui é uma pia. É, deve ser uma cozinha aqui, né, cara? Lugar de cozinhar ali. O lugar que os monstros mais vão utilizar dentro dessa casa aí. Sala de estar pra botar ali um videogame. Botar um filmezinho. Botar o Batalha dos Oitenta pra assistir o Jorlan. E aí, né, cara, boa e velha sacada, né, velho? A área de lazer aí, onde o pessoal vai poder chegar do treino, dar aquele pulo na piscina, dormir aquele sono de rede, se espreguiçar aqui na espreguiçadeira e tomar esse sol aí de Florianópolis, tá, pessoal? Inclusive, uma bela de uma piscina. Vou fazer uma dessa lá na Igor Capro House também. Vou usar essa aqui de modelo. Então, essas aqui são as imagens trazidas pela Brasil Bodybuilding News. Aqui a imagem trazida pela Old School Maromba News, cara. Uma casa de uma arquitetura bem massa, né? Muito bonita aí. Aqui, ó, a sala de estar novamente. Isso aqui deve ser uma chaminé por onde entra o Papai Noel, né? As madeiras aqui. Bastante sofá, porque os caras são grandes pra caramba, então tem que ter muito sofá mesmo. Aqui, como é que é o nome disso aqui? Estação, né? Parece que hoje em dia a galera chama isso aqui de estação. Essa parada aqui não me pegou muito, não, cara. Esse enfeite aqui em cima na luz aqui, não achei muito bonito, não. Tá reprovado, né? A Igor Capro House não teria isso aí. Aqui, muito bonito também. Uma bela de uma paisagem. Floripa parece ser uma cidade muito bonita, né, cara? Parece ser um lugar bem, bem aconchegante aí. Mais um pedaço de sala de estar ali. Uma vista legal. Um sofá ali pra três, que na verdade só vai caber dois, né? Isso aqui deve ser um bagulho pra deitar também. Janela parece ser bem arejada. Mais uma suíte aqui. Uma cama gigante aqui, né? Cama pra bodybuilder mesmo. Deve ser aquelas famosas king, né? Alguma coisa assim. Novamente, cara. Essa parada aqui, desse enfeite aqui, não me pegou legal, não. Não achei muito bonito, não. Uma parte de fora aí, né, cara? Um pouco da vista. Mais um pouco da sala de estar. Inclusive, já tem um gato aqui, ó. Provavelmente, isso aqui é do Julho, tá? Provavelmente, esse gato aqui já é do Julho. Mas é isso, cara. E aqui, eles comentam o seguinte. É a estrutura insana para os atletas do grupo Suplei. E aí, eles marcaram aqui o Brandão, o Horst, o Nescau, o Cariano, o Balestrin. Marcaram o Balestrin. Eu pensei que o Balestrin não iria, não. Em Floripa. E eles dizem, ó. Família, se liga nessas imagens que recebi das casas que os atletas da Suplei vão ficar em Floripa para a temporada de verão, né? Então, enfim, galera. Isso aqui, cara, não é nada além do esperado, né? O Renato, ele tem essa estratégia aí de usar carrão, de usar estruturas fodas e tudo mais. É uma estratégia de marketing. É uma estratégia que conquista pessoas. Quando você bate o olho numa estrutura assim, você fica impressionado. Até porque é diferente da realidade da maioria da gente, né? Eu estou aqui brincando, dizendo que parece que é Igor Caprohausen, mas não parece nem um pouco. Não parece nem um pouco com a minha casa. E, cara, é uma estratégia, cara. É um lugar bonito, aconchegante, que vai receber muito bem os atletas. Ao passo que é um lugar que vai chamar a atenção, que vai trazer o público, né? Que mostra aí uma super casa, né? Para super atletas. Aquele clima aí que a galera cria. Então, utilizar carrão como aquele carro que o Renato estava, aquele carro azul. A velar que o Brandão estava, tudo mais. Essas casaronas aí. Tudo isso faz parte da jogada de marketing aí. Para trazer cada vez mais pessoas e fixar vocês aí nos conteúdos da Max Titânio, do Grupo Suplay como um todo, tá, galera? Então, o que é que vocês acharam aí, cara? Comenta aqui, velho. Comenta aqui. Cara, eu vou falar uma parada para vocês, tá? Com essa estrutura toda aí, a gente começa a entender o porquê a Max começou a dispensar algumas pessoas, né? Dispensou o Rubens, dispensou o William. E, muito provavelmente, ainda vai dispensar mais atletas da Max, tá, galera? É bem provável, eu já escutei, inclusive, que alguns atletas da Max devem cair também por conta dessa reformulação e dessa revisão nos gastos aí. Além do mais, cara, uma estrutura dessa aqui é uma grana, né, velho? Uma nota por mês aí. Então, não é fácil, não, tá? Então, é isso aí, cara. Comenta aí, o que é que vocês acharam aí, cara? O que é que vocês acharam? Vocês acharam uma casarona? Vocês acharam uma casa mais simples? Comenta para nós aí, que eu quero saber muito a opinião de vocês. Tamo junto. É só o começo e até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu!